Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Minha gente, cheguei agora, minha gente, cheguei agora Minha gente, cheguei com Deus e com Nossa Senhora Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Chique, chique, macambira, filho de preto da Angola Ainda bem não sabe ler, já que é semestre de escola Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Era tu e era ela, era ela, era tu e eu Hoje nem tu, nem ela, nem ela, nem tu, nem eu Eu moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades O cabroxinha, venha ver quem chegou Chegou no bico do sapato, seu muleto flasor Bota um vestido curto, aquele justo lilás Que tem um corte do lado e um decote atrás De sorte na luteca, uma merra que pintou Repara só na beca que teu nego comprou Vou te levar pra jantar, cabroxinha Dessa vez, num restaurante francês O cabroxinha, venha ver quem chegou O cabroxinha, venha ver quem chegou Chegou no bico do sapato, seu muleto flasor Bota um vestido curto, aquele justo lilás Que tem um corte do lado e um decote atrás De sorte na luteca, uma merra que pintou Repara só na beca que teu nego comprou Vou te levar pra jantar, cabroxinha Dessa vez, num restaurante francês Mas se o plé, o messie é garçom Leva um meni que eu não entendo, lhufas Eu vou pedir esse dom, o perrinhão Um escargot e um filé com trufas Depois daquela sobremesa que flumba A gente volta pro samba, a gente encerra o glamour No fim da noite, um bagalopinho, um ar, um abajur Pra gente fazê-lo amor Mas se o plé, o messie é garçom Leva um meni que eu não entendo, lhufas Eu vou pedir esse dom, o perrinhão Um escargot e um filé com trufas Depois daquela sobremesa que flumba A gente volta pro samba, a gente encerra o glamour No fim da noite, um bagalopinho, um ar, um abajur Pra gente fazê-lo amor Lamour Tojou O amor Tojou Maracatú 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 Maracatu, oiô, mandou chamar Maracatu, oiô, mandou chamar Bandeira, pião, bandeira, estrela da vida inteira Mucama da saia grande, saiu pra cantar A voz ecoobregera, na mata, na cachoeira A noite foi abraçando o véu do luar No chão de areia branquinha, pisada pequenininha O canto da ribeirinha fez tudo acordar O chum despertou sorrindo, gostou do que tava ouvindo Cantou seu canto mais lindo, brincando de acompanhar Bandeira, pião, bandeira, cansada da brincadeira Estrela de Oxum faceira, dormiu de tanto cantar Maracatu, oiô, mandou chamar 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 A felicidade vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Menina, manhã de manhã, quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa Debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai desabar sobre os homens 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 Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bando ou de lado Menina, olhe pra frente Menina, todo cuidado Não queira dormir no ponto Segura o jogo Atenção de manhã Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa Debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bando ou de lado Menina, olhe pra frente Menina, todo cuidado Não queira dormir no ponto Segura o jogo Atenção de manhã Menina, a felicidade é cheia de praça É cheia de traça É cheia de lata É cheia de graça Menina, a felicidade é cheia de pano É cheia de pena É cheia de sina É cheia de sono Menina, a felicidade é cheia de 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 Música 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 Decidi num improviso, ela me deu um sorriso e comigo foi morar. Música Nunca fui feliz assim, eu mesmo disse pra mim, pensei que a felicidade, pensei que a felicidade não pudesse ter um fim. Música 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 Desde o tempo da vovó Tem um problema vitalício, renitente Qualquer chuva causa enchente Não precisa ser torol Basta que chova mais ou menos meia hora É batata, não demora Enche tudo por aí Toda cidade é uma enorme cachoeira Que da praça dá bandeira Vó de lancha, catumbi Que maravilha, nossa linda Guanabara Tudo em guiça, tudo para Todo trânsito em garrafa Quem tiver praça, seja velho Ou seja moço, entre na água até o pescoço E peça a Deus pra ser girafa Por isso agora já comprei minha canoa Pra remar nessa lagoa Cada vez que a chuva cai E se uma boa me pedir uma carona Com prazer eu levo a dona Na canoa do papai E se uma boa me pedir uma carona Com prazer eu levo a dona Com prazer eu levo a dona 很好, eu levo a dona E se uma boa me pedir uma canada Com prazer eu levo a dona Com prazer eu levo Essa cidade que ainda é maravilhosa Tão cantada em verso e prosa Desde o tempo da vovó Tem um problema vitalício, renitente Qualquer chuva causa enchente Não precisa ser dor Basta que chuva mais ou menos meia hora É batata, não demora Enche tudo por aí Toda cidade é uma enorme cachoeira Que da praça da bandeira Vou de mancha pra pambi Que maravilha, nossa linda manabara Tudo enguiça, tudo para Todo trânsito em garrafa Quem tiver praça, seja velho ou seja moço Entre na água até o pescoço e peça a Deus pra ser girafa Por isso agora já comprei minha canoa Pra rimar nessa lagoa cada vez que a chuva cai E se uma boa me pedir uma carona Com prazer eu levo a dona na canoa do papai Olha a doce Olha a doce Olha a doce Vendendo doce na feira Eu vi aquela cabocla Ai, 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 que há tempos lá na portela Ai, 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 andava de boca em boca Fez ferir seus companheiros Ai, 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 com as infiéis conquistas Ai, 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 tanto fez que tanto fez Que acabou se apaixonando por um volúvel sambista Assim que eu vi aquela cabocla Ai, 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 minha voz emudeceu Tinha no peito um retrato Tinha no peito um retrato Ai, 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 e o retrato era eu Era eu Era eu, era eu, era eu Vendendo doce na feira Ai, ai, ai Eu vi aquela cabocla Ai, ai, ai Que há tempos lá na portela Ai, ai, ai Andava de boca em boca Fez sofrer seus companheiros Ai, ai, ai Com as infiéis conquistas Ai, ai, ai Tanto fez que tanto fez Que acabou se apaixonando Por um volúvel sambista Depois que eu vi a cabocla Ai, ai, ai Minha voz emudeceu Tinha no peito um retrato Ai, ai, ai E o retrato era eu Era eu, era eu, era eu, era eu Olha a doce, oi, oi, oi Olha a doce, ai, ai E assim ela dizia E assim ela dizia E assim ela dizia E assim ela dizia Tá na hora de acordar Telefone pra você Namorado pra brigar Vinho branco pra esquecer Eu não chamo uma outra vez Que tem búzio pra jogar Tem massagem no chinês Instituto de yoga Coleção nas vitrines Tá na hora de acordar Tá na idade de querer Namorado pra casar Casamento pra sofrer Casamento pra sofrer A cabeça pra dançar E a vontade de morrer Disco novo pra rodar Vinho branco pra esquecer Tá na hora de acordar Tem massagem no chinês Tem muito que fazer Tem cabeça pra tratar Tem que ler caderno Hora no meu pata Fita num videoclube Tá na hora de acordar Tem a vida pra viver Tem convite pra dançar Tem telefone pra você Namorado pra ser Namorado pra brigar Vinho branco pra esquecer Tá na hora de acordar Oh, sinhazinha Eu não chamo uma outra vez Que tem búzio pra jogar Tem massagem no chinês Instituto de yoga Coleção nas vitrines Tá na hora de acordar Tá na hora de acordar Tá na idade de querer Namorado pra casar Casamento pra sofrer A cabeça pra dançar E a vontade de morrer Disco novo pra rodar Vinho branco pra esquecer Amém. Amém. Eu não sei o que vi aqui, eu não sei pra onde ir Eu não sei por que moro ali, eu não sei por que estou Eu não sei pra onde a gente vai andando pelo mundo Eu não sei pra onde o mundo vai nesse breu voce indimo Só sei que o mundo vai de lá pra cá Andando por ali, por acolher Querendo ver um sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Só sei que o mundo vai de lá pra cá Andando por ali, por acolher Querendo ver um sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Não vem Eu não sei o que vi aqui, eu não sei pra onde ir Eu não sei por que moro ali, eu não sei por que estou Eu não sei pra onde a gente vai andando pelo mundo Eu não sei pra onde o mundo vai nesse breu voce indimo Só sei que o mundo vai de lá pra cá Andando por ali, por acolher Querendo ver um sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Não vem Só sei que o mundo vai de lá pra cá Andando por ali, por acolher Querendo ver um sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Não vem Eu não sei pra onde a gente vai Andando por ali, por acolher E aí Eu não sei pra onde a gente vai edge Só sei que o mundo vai de lá pra cá Andando por ali, por acolá Querendo ver um sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Só sei que o mundo vai de lá pra cá Andando por ali, por acolá Querendo ver um sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Só sei que o mundo vai de lá pra cá Andando por ali, por acolá Querendo ver um sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Só sei que o mundo vai de lá pra cá Andando por ali, por acolá Querendo ver um sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Não vem Querendo ter alguém que não vem Querendo ter alguém que não vem É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar A noite que ele não veio foi Foi de tristeza pra mim Savero voltou sozinho Savero voltou sozinho Savero voltou sozinho É doce morrer no mar É doce morrer no mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar É doce morrer no mar Ele se foi afogar Ele se foi afogar Fez sua cama de noivo No colo de Emanjá No colo de Emanjá É doce morrer no mar 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 Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar No colo de Emanjá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na areia, na aldeia, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Morena, meu doce encanto pra matar minha saudade, quero te ver bem distante do buliço da cidade. Quero te ver como dantes, alegrando nossa aldeia, com seu vestido de renda arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Quero te ver bem parceira, na porta da capelinha, escrevendo nosso nome com a ponta da sombrinha. Quero que a vida nos seja de venturas sempre cheia, com teu vestido de renda arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Morena, meu doce encanto pra matar minha saudade, quero te ver bem distante do buliço da cidade. Quero te ver como dantes, alegrando nossa aldeia, com seu vestido de renda arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Quero te ver bem parceira, na porta da capelinha, escrevendo nosso nome com a ponta da sombrinha. Quero que a vida nos seja de venturas sempre cheia, com teu vestido de renda arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, na aldeia, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia. A CIDADE NO BRASIL